E moça, você é safada, mas é muito nova A brincar e se envolver Quem diz o que há? Foi a bebida que você tomou Venha te divertir E eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir Vou te dar muito prazer E moça, você é safada, mas é muito nova Pra brincar e se envolver Quem diz o que há? Foi a bebida que você tomou Venha te divertir E eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir Vou te dar muito prazer E moça, você é safada, mas é muito nova A brincar e se envolver Quem diz o que há? Qual foi a bebida que você tomou? Venha te divertir E eu vou te levar pro cabaré Você vai amar e sentir Vou te dar muito prazer E moça, você é safada, mas é muito nova Pra brincar e se envolver Quem diz o que há? Qual foi a bebida que você tomou? Baladinho nas teclas No nome dele Bora Crislando o grave Estourou, pai Bora Edinho Você disse adeus pro meu coração E cê querer me ouvir não me deu opção Tá machucado demais Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas morando num bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô com saudade Eu te vendo online E você não responda Minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer para de sofrer Bora Furacão CD Bora Furacão CD Estamos juntos Bora Caíque CD E você disse adeus pro meu coração E cê querer me ouvir não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas morando num bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô com saudade Eu te vendo online Você não responda As minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer para de sofrer Bora Cirlandio Divulgação Estamos juntos Bora CS Music Gravando tudo Pressão Onde é que tá Bala pra mim O que vai rolar Eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Esconde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca De nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Meu parceiro Jonathan Music Tamo junto Bora Cris lá no grave Onde é que cê tá Fala pra mim O que vai rolar Eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Pra CS Music Travando tudo Leitão cantou Leitão cantou Um jeitinho diferente Chama! Chama! A gente terminou Ela tá castigando Todo minuto é vídeozinho rebolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando Ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade daquele lobo quente Minha galega Minha galega Volta pro colo e o que te deseja Vai Volta pro colo e o que te deseja Vai Minha galega Minha galega E volta pro colo e o que te deseja Vai Volta pro colo e o que te deseja A gente terminou, ela tá castigando Todo minuto é vídeozinho rebolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando, ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade daquele love quente Minha galega, minha galega E volta pro cante o que te deseja, vai E volta pro colinho o que te deseja, vai Minha galega, minha galega E volta pro colinho o que te deseja, vai E volta pro colinho o que te deseja, vai Minha galega Bora CS Music Tá pronto Bora caladinho as teclas Bora Fabinho de Ozeiro, estourou, tamo junto Bora Roberto Alves Bora Thiago do Piseiro Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Não posso ser preso, então eu fico quieto Na hora da tuita, se acorda o prédio Na hora da foda, nós foi até o teto Jouto saindo fora Se é que eu vou lá demais Vem cá toda hora E por isso quero ensarar pro pai Vai se tratar da luta, sai da minha bota Rasgou minhas filhas, mudou de mala Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar da luta, sai da minha bota Rasgou minhas filhas, queimou doze mala E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Seu tão cantor É repertório novo É pra tocar no seu paredão Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, então eu fico quieto Na hora da tuita, se acorda o prédio Na hora da foda, nós foi até o teto E tu saindo fora Vou lá demais Vem cá toda hora E por isso quero ensarar pro pai Vai se tratar da luta, sai da minha bota Rasgou minhas filhas, mudou de mala Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar da luta, sai da minha bota Rasgou minhas filhas, queimou doze mala Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar da luta, sai da minha bota Rasgou minhas filhas, queimou doze mala Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, 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 chora Arrako, chora, chora J E tem um pouco de amor, isso é verdade Mas o orgulho tomou conta e a saudade Bateu de vez, em menos de um mês Cê já tinha beijado outra boca Já tinha conhecido outra pessoa O meu coração caleio Não quero saber de amor Não quero saber de amor O que era pra sempre acabou Não quero saber de amor Não quero saber de amor Se tem um pouco de amor, isso é verdade Mas o orgulho tomou conta e a saudade Bateu de vez, em menos de um mês Cê já tinha beijado outra boca Já tinha conhecido outra pessoa O meu coração caleio Caleio Não quero saber de amor Não quero saber de amor O que era pra sempre acabou Não quero saber de amor Não quero saber de amor O meu coração caleio Não quero saber de amor Não quero saber de amor O que era pra sempre acabou Não quero saber de amor Não quero saber de amor Não quero saber de amor Essa é sua, meu irmão Tamo junto Alguém me fez Deus acredita que exista amor O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Tu mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Mas se for amor vai entender E se for dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor, você vai esperar O meu coração curar Se for amor, você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Isso é bem como a tu Falando de amor Alguém me fez Deus acredita que exista amor O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Coração do Gravi Tamo junto Coração do Gravi É nóis E até você falar que eu Não tomo pé ganhando a cara E eu gosto mesmo é de sofrer E suportar suas pisadas Não é falta de vergonha É excesso de amor Mas hoje eu não quero cama Eu só quero um favor Termina comigo Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Demora não, tô quase desistindo E até você falar que eu Tô com vergonha na cara E eu gosto mesmo é de sofrer E suportar suas pisadas Não é falta de vergonha É certo de amor Mas hoje eu não quero cama Eu só quero um favor Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Demora não, tô quase desistindo Agora meu parceiro Lucas do Gravo Estourou, parceiro do Gravo É nome dele É nós Agora canal FG5 O parceiro Lucas Estourou Parei um pouco pra pensar Na besteira Na besteira que eu fiz Amor não é um jogo Amor não é um jogo Agora é tarde pra se arrepender A sua fase sempre foi amor Mas esse bobo aqui não te valorizou Não te valorizou E você sabe que o otário fui eu Que não fez nada que te prometeu Agora te perdeu Chega pra cá Chega pra cá E você sabe que o otário fui eu Joguei Joguei sujo com você Joguei sujo com você Agora te perder Agora te perdeu E você sabe que o otário fui eu Que não fez nada que te prometeu Agora te perdeu Valeu Valeu meu parceiro Safadinho Cantor Sucesso meu irmão Tão junto Vem Show Cleitão Cantor É repertório novo Hoje faz um mês que a gente terminou Falou pras suas amigas que já superou No Instagram você até me bloqueou O seu status me silenciou Mas quando bebe me liga de madrugada Querendo fazer amor E pega o seu amor Vá pro inferno Eu te quero só que não por perto Eu te quero só que não por perto E pega o seu amor Vá pro inferno Eu te quero só que não por perto Eu te quero só que não por perto Chega pra cá Hoje faz um mês que a gente terminou Falou pras suas amigas que já superou Do Instagram você até me bloqueou Do seu status me silenciou Mas quando perde me ligar de madrugada querendo fazer amor E pegue o seu amor e vá pro inferno Te quero só que não por perto E eu te quero só que não por perto E pegue o seu amor e vá pro inferno Te quero só que não por perto E eu te quero só que não por perto Te pegue o seu amor e vá pro inferno Te quero só que não por perto E eu te quero só que não por perto Te pegue o seu amor e vá pro inferno Te pegue o seu amor e vá pro inferno Te pegue o seu amor e vá pro inferno Essa aqui é mais uma E tá falando que me esqueceu E tá falando que me esqueceu Que me esqueceu E pra fazer amor Oh, foi nesse abraço Oh, foi nesse abraço, nesse beijo Que se apegou Oh, foi nesse abraço, nesse beijo Que se apegou Oh, foi nesse abraço Oh, foi nesse abraço Oh, foi nesse abraço, nesse beijo Que se apegou Oh, foi nesse abraço Oh, foi nesse abraço A novinha chegou chapada Doida pra fazer gosteira Sentando em cima de mim Fazendo aquela safadeira Perguntei novinha o que você vai querer Ela falou assim Oh, foi nesse abraço A novinha chegou chapada Doida pra fazer besteira Sentando em cima de mim Fazendo aquela safadeira Perguntei novinha o que você vai querer Ela falou assim Oh, o que? E eu quero um vatador E o soltador o ano inteiro Eu quero um vatador E o soltador o ano inteiro Eu quero um vatador E o soltador o ano inteiro Eu quero um vatador E o soltador o ano inteiro E então foi tapar na raba Foi botadão Foi socadinha na novinha com pressão E foi tapar na raba Foi botadão Foi socadinha na novinha com pressão E foi tapar na raba Foi botadão Foi socadinha na novinha com pressão E foi tapar na raba Foi botadão Foi socadinha na novinha com pressão A novinha chegou chapada doida pra fazer besteira Sentando em cima de mim fazendo aquela safadeza Eu perguntei novinha o que você vai querer Ela falou assim, ó, chama! A novinha chegou chapada doida pra fazer besteira Sentando em cima de mim fazendo aquela safadeza Perguntei novinha o que você vai querer Ela falou assim, ó, o que eu quero? Eu quero bota dança, que eu dou a noite inteira Eu quero tapa na minha roupa e gosto da sábana Eu quero bota dança, que eu dou a noite inteira Eu quero tapa na minha roupa e gosto da sábana E foi só tapa na raba, foi botadão Foi só cadinha na novinha com pressão E foi só cadinha na novinha com pressão E foi só cadinha na novinha com pressão Bora, Sousa do Grave, tamo junto Bora, Crisando Grave Bora, Decola, C10 Bora, Biqueta, C10 Bora, Canal Sonto, Motivo, Gruta, tamo junto Édick, C10 Bora, Pê, C10 Bora, Martins, Nilzi Estourou com o mundo 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 Obrigado.